Boa tarde, eu venho apresentar esse modelo de faca de caça estilo de Frontier. Possui uma lâmina forjada em aço mola, no caso uma mola de caminhão. Estava com aproximadamente 11 milímetros quando eu peguei o forjamento. Era uma barra retangular, forjei a faca, forjei a ponta, dei o formato da faca final. E desbastei. Possui pátinas forçadas e uma textura para arremeter como se fosse uma faca já usada há muito tempo. A minha marca é Dom Magno. Essa faca possui um cabo em chifre de cervo, chifre de cervo vermelho no caso. Amarrações em lonca de cabrito. Essa lâmina está com 29,5 centímetros totais, 12 centímetros de cabo, 17,5 de lâmina, e 16,5 de fio de corte útil. Uma faca bem robusta para você usar nas caçadas, no churrasco, em família, na pesca. Caso a gente interesse em adquirir algum modelo semelhante a esse, esse já foi vendido, pode entrar em contato pelo WhatsApp, o que eu vou deixar na descrição, e mais os detalhes da faca para ficar melhor de vocês entenderem do que se trata. Obrigado. 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 Obrigado.